Vamos lá, meu palpite, G4 do Brasileirão, tá? Flamengo do Tite, campeão brasileiro, Palmeiras do Abel Ferreira, vice-campeão, sou fãzaço do Abel Ferreira, terceiro colocado será o Internacional e o quarto colocado será o Grêmio. Olha aí. O Grêmio pega G4, Inter terceiro e o Grêmio pega G4. Mas tu tá uma média agora, hein? Média? Olha! Olha aí, um bom... Parabéns, cara. Parabéns, olha... Por que eu não pensei nisso, né? Eu tenho pensado... E assim, e assim, deixa eu terminar aqui. Ambos chegam empatados no número de pontos. E aí, nos critérios, o Inter pega a terceira colocação. Se alguma agência de publicidade ou... Se alguma agência de publicidade ou alguma empresa de sabonete, por exemplo, tiver assistindo o programa e quiser patrocinar, Felipe Gamba é arroba. A média só fica maior se não botar o Juventude no Z4. Não tá no Z4. Não tá no Z4. Não tá no Z4. Não tá no Z4. Z4, Vitória, Cuiabá... Cuiabá, Vitória... Não sou eu. Vitória, Cuiabá, Criciúma e Atlético Goianiense. Não cai Cruzeiro, não cai Vasco, não cai Juventude. Tá aqui. Flamengo, Palmeiras, Inter e Grêmio. Inter e Grêmio empatados por pontos. Juventude em quinto. O Juventude não cai. Em quinto. Quinto colocado. Décimo sexto. Décimo sexto. Vitória, Cuiabá, Criciúma e Atlético Goianiense. Tem cara de patrocinar tudo pra cá. Não treme, mas são os mesmos palpites. É o que tu pensa, né? Pô, de Deus. Eu vejo, vamos lá. Mas o que é que é isso? Hoje o programa... E o seguinte, né? E o seguinte, ó. Dezembro, dezembro, Paulo Pires, diretor do programa, vai projetar o programa da seguinte maneira. A dupla Grenal volta a Libertadores na fase de grupo. Que beleza. Que é o meu palpite aqui. Dupla Grenal em 2025 na Libertadores na fase de grupo. Em abril de 2025, a gente vai estar aqui sentado e vai dizer o seguinte. Tem que botar time reserva na Libertadores. Joga o programa doani.